Olá galerinha, esse aqui é o Runner com mais um vídeo para o CraftDes Brasil. Eu queria mostrar para vocês aqui minha galeria de arte, mas tá meio escuro né, então deixa eu ligar as luzes aqui. É, na verdade eu não quero mostrar minha galeria de arte. Hoje eu quero ensinar a vocês a como fazer um interruptor de luzes, onde você pode desligar e ligar as luzes. E como você pode ver, tudo se encaixa perfeitamente e não dá para notar que tem as luzes. Então vamos ao tutorial super simples. Hoje eu vou ensinar a vocês a fazer a luz do teto, que é a básica, que a maioria das pessoas usam. A luz da parede, que se encaixa no muro da sua casa, por exemplo, ou do seu castelo, sei lá, deixa eu tirar. E a luz do chão, que aparece pelo chão, que é bem interessante. Todas são bem fáceis de fazer e se baseiam em T-Flops. Bom, vamos começar. Elas são bem pequenas e compactas, então vamos lá. Primeiro, a luz do teto. Vamos fazer bem aqui. A luz do teto. É um espaço de 2 por 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5 por 2, na verdade. Tanto faz. Você faz uma plataforma assim, vamos pegar aqui, cadê? Lá. Você vai colocar 3 blocos, pipipi, depois 2 assim para cima e quebra o que está apoiando. Simples. Coloca uma tocha no meio, repetidor, repetidor, uma tocha nesse bloco, outra tocha nesse aqui. Aí vamos pegar aqui o pistão, os dois, o grudento e o normal. O stick piston, o pistão grudento, você vai colocar aqui do lado da tocha, apontando para baixo. Aí o outro pistão, você coloca assim, apontando para cá. Já coloca aqui a pedra do que é feito o seu telhado para se disfarçar. Aí aqui você coloca a pedra luz ou a glowstone, tanto faz. Coloca um pistão e aqui está pronto. O input, que é onde você vai mudar o sinal para mudar a luz, é aqui atrás. Quebrou essa pedra aqui para vocês poderem ver. Ali é o telhado normal e você aperta e troca por uma glowstone. Funcionando perfeitamente, olha só. Ok, agora a luz de parede. Vamos ver aqui. A luz de parede é um pouco maior que as outras, mas tudo bem. Ela ocupa 3 por 5. Vou quebrar aqui. Então, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. É um pouco maior, mas também tem que colocar a glowstone para o lado, a pedra luz para o lado. Então, ocupa mais espaço mesmo. Então, uma tocha. Repetidor. Repetidor. Um bloco aqui. Pedra vermelha ou redstone. Dois pedaços assim. Aí corta o sinal aqui. Coloca uma tocha aqui. Uma tocha aqui. E o pistão é o que vai empurrar a pedra ou a glowstone fica no meio. Coloca aqui a pedra. Outro pistão ali. Opa. Tem que ser. Não. Aí. Vou colocar a tocha. E aí, glowstone. Ou pedra luz, se não faz. Vamos colocar outro pistão. Aqui. Deve estar funcionando. E você manda energia de novo pela tocha. Vamos ver. A pedra. E agora, glowstone. Sim. Funcionando perfeitamente. Agora, vamos para a do chão. Aqui. Se encaixa no chão. Só me deixa chegar. Então, a do chão é muito simples. Ela também só ocupa dois por cinco. Então, dois por cinco. E é tudo seguindo no mesmo princípio. Tocha. Repetidor. Repetidor. Um bloco aqui. Outro aqui. Pedra vermelha. Pedra vermelha. Um. Uma tocha aqui. Outra tocha aqui. Um stick piston. Um pistão grudento aqui. E os pistões normais em cima das tochas. Isso pode ser um pouco difícil. Aí. Agora, coloca o glowstone aqui do lado. Do braço do pistão. Vamos colocar. Para ficar um pouco mais fácil. Vamos tirar o glowstone e tirar aqui. Que fica mais fácil de colocar o pistão. Pronto. Agora, a gente coloca o glowstone. Coloca a pedra vermelha aqui. E aqui você coloca a pedra ou a rocha de que é feito o seu chão. Para ficar disfarçado. E todas as três funcionam. Aqui, como eu fiz aqui nessa casinha. Aqui foi muito simples. Eu coloquei duas no teto. Uma de cada lado. E uma lá embaixo para o chão. É muito simples. Você pode ligar todas em um só botão. Como eu fiz aqui. Ou então pode colocar mais de um botão. Eu preferi um botão só. E aí. Escuro. Você liga as luzes. Claro. Eu coloquei aqui bastante. Mas eu acho que só uma ou duas glowstones aqui. Daria para iluminar bastante. Não precisa gastar tanto. Eu só coloquei aqui para ficar um pouco mais legal. E para demonstrar os três tipos em um lugar só. Então é isso, galerinha. Foi um tutorial bem rápido. Espero que vocês tenham interrupção como sempre. Mas é isso aí, galera. Esse aqui foi mais um vídeo para o Crafts of the Brasil do Runner. Se você gostou do vídeo. Se ele te ajudou. Dê um joinha. Se você quiser ajudar o canal a ficar mais popular. Adicione o vídeo aos favoritos. Que isso ajuda muito, muito mesmo. E principalmente se inscreva. Se você quiser receber novos vídeos. Fazemos vídeos toda semana. Quase todos os dias da semana. E então é isso. Runner diz tchau. Tchau.